E a PEC dos Precatórios? A PEC dos Precatórios deve ser votada agora na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Está marcado para o dia 24 de novembro. O relator do texto na casa será o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho. Ele indicou confiança na aprovação nos bastidores. O governo trabalha com o Plano B. Vai deixar pronta uma medida provisória, MP do Auxílio Brasil, temendo uma derrota na casa. Alguns partidos já fecharam questão contra a proposta. São os casos de PT e Podemos, juntas as duas bancadas. Tem 15 senadores, Senado. O Podemos agora é um partido de oposição, né? Fechou? Contra? O Eduardo Girão não é do Podemos? Sim. Ele vai votar contra? Acho que ele vai desobedecer a orientação. O Marcos Duval não é do Podemos? Vai votar contra? Não. Fechar a questão significa que vai punir os senadores? Então, vamos lá. Na CPI da saúde, da Covid, eles são bolsonaristas radicais. E agora a PEC dos precatórios, eles viraram o quê? Viraram muristas? Não sei. O MDB, por exemplo, na Câmara, encaminhou contra a proposta. Já disse isso aqui. Só que nós temos o... Quem é o relator agora da PEC? Não é o Bezerra Coelho? Sim. O Eduardo Gomes, que é o líder do governo do Congresso? MDB. Então, assim, as coisas são todas cruzadas. O partido aí não está contando muito, não. Agora, de qualquer modo, eu quero ver o Podemos fechar a questão. Eu quero ver o Girão. O Girão, que fez mais de um discurso na prática, né, senador Todavênia? Era discurso a favor do vírus? Agora eu quero ver o senhor fazer um discurso contra a PEC dos precatórios.